E vou pensar que eu estou nas suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder o que há. E vou pensar que eu estou nas suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder o que há. E vou pensar que eu estou nas suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder o que há. E vou pensar que eu estou nas suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder o que há. E vou pensar que eu estou nas suas mãos.